Música 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 O que é isso? Oi? Eu não ouvi, estava com a câmera lá de fora do caminhão. Vou te apoiar. Estou saindo daqui agora. Vida louca, parceiro, vambora. Faltaram? Rapaz, tem que bater em mim. Aqui é tanto que estamos esperando vocês. Pode ir, pode ir. Estou indo. Ai, papai! Oi! Tu bugou para mim. Do nada por reação. Verdano, na sua garga? Não. Não? Para você, você bateu em frente? É, deu dano no meu caminhão. Caminhão, nem que o problema contou. Você não está debatido. Cala a rua, como sempre, nas barbeiragens. Estava demorando. Estava demorando. O que houve aí? A curva aí, hein? O que houve aí? O que houve aí? O quê? Comboia aí, só com a mesma carga geral Pô, fui até aquele freadão quando porra em ele que fiquei pra trás Vou diminuir aqui Não, precisa diminuir não Só Então tu não vai chegar, né, pô Tá embalando, meu caminhão é melhor que o seu Com esse caminhão eu consigo chegar a 91 por hora, rapaz É, rapaz, você chega só até 90 Duvido A carga é leve Mesmo que a sua, pô Porque a carga é leve Se a carga fosse pesada, já era, filho Aí, Eric, esse evento não é aleatório não Do seu jogo não, é geral Tô visualizando só o Eric O long tá 300 A distância é boa, né 150, 150 Ou a 140 do Eric só É, então, 150 mais 150 é a distância ideal pra Pra andar Porém, pra gravação eu só consigo visualizar o Eric O atto Porém, pra isso Break O Eric encostou aqui. Tá, tô falando de vocês aí já. Já tô a 200 de você, Longo, 100 de Eric. Mas ficou legal. Olha essa curva aí, perigosa aí. Eu não ia pra curva aqui. Vai, passei com a traseira arrastando. Eu virei só pra ver, cara. É, eu parei por causa dele. É bom, eu parei porque ele parou. Tu bateu com a traseira lá no negócio lá, porra. Eu parei pra ver. Tá, tá uma neblina pra vocês também? Pra mim ficou uma neblina maneira. Tá aqui no sol. Tô vendo o sol, não se porra. Ah, então eu acho que foi o sol no retrovisor. O sol no vidro. Que parou agora. Tava descendo ali a... A banguela. Bahola. Bahola. Então... Ah não, estou a 170 metros. Pô, o legal do feedback, quando passa nessa faixa direita aí, o volante tem mais ainda. Assim que possível eu vou ver se eu compro um G29 para mim. Hum, próspera. Não, mas vai demorar, vou esperar abaixar um pouco mais. Olha, veio um carro aí, o Eric, cuidado. Ah, Eric, esse caminhão tem dificuldade para a subida, hein? Não tem automático. 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 É, o carro está abrindo para você, não? Oi? É o Eric, o carro. Tem como comprar carro. Você compra um carro também. É, mas o carro não serve para você poder jogar offline não. Só on the line. E no servidor também que aceita carro, né? Tem um servidor lá que não tem carro não. É. Não, está muito afastado ainda. Eu estou vendo vocês. Ih, o cara batendo aqui. Ai, bateu. Ai, ai. Bati de frente. O maluco veio de frente. Bati de frente? Bati o maluco. Veio no outro. O maluco bateu no outro. Tentou cortar. Em vez dele cortar e sair, não. Como a gente parar aqui? Parar aqui vai ser a merda, hein? Não para, fala o teu acostamento não. Eu vou notificar ele. Vê se vai abrir algum acostamento na frente aí. Vai aqui, vou parar agora. Vai. Ele não teve culpa. Não tem como fazer isso não. Não tem como fazer isso não. Olha aí mesmo eles. 40% de dano na carga e 18% no caminhão. Qual que é o pisca alerta dessa bagaça mesmo? É o F, vê só. Vai cair aonde, Long? Vai pedir o reboque? Não, nada rapaz. Isso aqui é guerreiro. Ah, não. Porque tu não apareceu para mim aqui ainda. Eu acho que é só até 500 metros, né? Que aparece. É. Mas vai aí que eu já estou chegando aí. Ou você não foi quicado não. Ah, tá aparecendo agora. Apareceu com 600 metros. Ah, tá aparecendo agora. Um cara que fez merda. Tá no embalo até a gente pegar o embalo e já passou da gente. É. É para passar? Pode passar. Pode me passar você. Eu não vou entregar a carga não. A curva aí, hein? Eu estou com 40% de dano. Tá chegando já? Eu esqueci que é 206. E logo só. E aí? Ah, isso deu um rolo de trás. Pô, cara. Tomei um sujo. Parece que a gente viesse vir em um caminhão. O Lão parou e você falou. Eu falei, caraca, caminhão. É lugar horroroso de entrar aqui. Eu ia aumentar de boa aí. Mano. Por que eu estou agarrado? Pô, tu saiu muito, muito para a direita, cara. Tem que jogar mais aqui, pô. O pior é que eu nem estou agarrado não. Meu caminhão não está encostado em nada. Não está o quê, senhor? O caminhão está dentro da parede, pô. Estou agrando aqui. Aqui, para mim não dá para ver não. Para mim está normal. Olha pelo retrovisor. Nunca mais vamos pegar a carga para essa empresa. Ah, é um rolo. Eric só se arrebenta, mano. Bota a câmera 2. Bota a câmera 2. Bota a câmera 2. Cuida para a câmera 2 que tu vai ver. Grava essa empresa também. Nunca mais pega a carga para essa empresa por causa de Eric. Olha que eu estava na outra câmera. Para mim estava bom para a outra câmera. Olha que eu estava na outra câmera. Para mim estava bom para a outra câmera. Valeu!